Valdir, seu amigo de todas as horas. Valdir, seu amigo de todas as horas. Querer é poder, é bom ter você na minha companhia. Eu vivo à TV e quero saber sobre o meu dia a dia. Valdir, você. Valdir, você. Falando a verdade com sinceridade, Valdir e você. Valdir, você. Valdir, você. Falando a verdade com sinceridade, Valdir e você. Ai, que gostoso mais um programa aqui. Hoje eu quero parabenizar vocês que têm tanto amor pela dança, porque o programa Valdir e você, hoje eu falei, nossa, hoje chegou aqui toda a Secretaria da Cultura. Eu quero parabenizar aqui em primeira mão a nossa Prefeitura de Santos que vem fazendo um trabalho maravilhoso de dança de rua. Eu não sabia que tinha tantos jovens, tantas pessoas maravilhosas que gostam de dançar. E eu quero parabenizar. É isso mesmo. É melhor você ter um grupo, incentivar esses jovens a dançar, do que eles ficarem na rua aprendendo o que não deve. Hoje nós vamos ter o grupo, o grupo Adrenalina. É um grupo maravilhoso. O sítio, a história, parece que é do sítio do Picapau Amarelo. Então nós vamos ver aqui todos os personagens, não sei se é todos, mas alguns personagens do sítio do Picapau Amarelo, que eles têm também um trabalho maravilhoso, que é o Ricardo, que eu quero já cumprimentar aqui no ar. Já vai estar aqui no meu programa, ao vivo, para falar desse encontro que vai ter, maravilhoso, em Joinville, que é o melhor encontro de danças, dança de balé. Você que é a professora que está me ouvindo agora, assistindo o nosso programa, que tem essa formação dessas crianças, desses jovens, que é importante. A dança de rua interativa do Dream Kids, também que é maravilhoso. E olha, não perdendo o tempo, eu quero mandar aquela mensagem gostosa que eu sempre acompanho com vocês. Essa mensagem do dia. Ontem eu fui comer uma feijoada maravilhosa. Eu só agora não me lembro o nome dele, Marcos, mas foi fantástico esse encontro na Praia Grande. É a melhor feijoada da região. E eu fui lá provar ontem, almoçar com toda a galera da Praia Grande, para dar boas-vindas ao Valdir e ao programa Valdir e Você. E cumprimentar o nosso prefeito, o Mourão, que está fazendo um trabalho maravilhoso e que vai estar também, eu vou estar com ele, com uma entrevista coletiva com toda a emissora Santa Cecília TV, comigo, aí na Praia Grande, para falar desse trabalho cultural, das mudanças que a Praia Grande vem fazendo a limpeza na praia. A procura está sendo muito grande para as pessoas poderem viver também e ficarem bem. Porque a gente acha que a Praia Grande é perigoso, aonde não é perigoso hoje? Mas hoje está tendo mais segurança, está tendo um trabalho mais pertinho da dona de casa para você em casa ajudar também a afastar essas pessoas que não fazem bem a sociedade. Então eu quero parabenizar o nosso prefeito Mourão, o trabalho cultural e o Valdir e Você que vai estar aí no teatro da colônia de férias, gravando o Valdir e Você. Vai ser nosso primeiro programa gravado com auditório, vai ser um dia maravilhoso. Eu já convido você que gosta de dançar, que gosta de passar umas horas agradáveis, vai passar no nosso auditório e no nosso programa, vai ser maravilhoso, viu? Não esqueça, coloque na sua agenda, dia 25 de agosto, nós vamos fazer esse primeiro encontro do Valdir e Você. E é claro que nós vamos depois para uma arena, vou levar todos os dançarinos, nós vamos ter competição de escolas, que vai ser super legal. Eu quero falar com o Ricardo, e o Ricardo, ele tem um trabalho grandioso aqui. Não só o Ricardo, como outras pessoas que estão me procurando, são engenheiros que trabalham nessas formações de equipes, como organizar, até mesmo aqui no colégio, na Unisanta, Santa Cecília, eu estou pesquisando muita forma de trabalhar, até com os alunos, poder interagir comigo no programa. Perguntas e respostas, alguns brinquedos, alguns jogos eletrônicos, acho que é legal, eu já vi que a criançada também gosta, e a juventude, de interagir com os jogos. Podemos transformar isso, esse programa também, o Valdir e Você, uma parte dele, como a gincana, aumentando a hora do programa, é claro, uma hora não dá para o Valdir fazer tudo, acolher os artistas, acolher os dançarinos. Então, por isso, o nosso ideal é aumentar a nossa hora de programa, e a gente fazer diário esse programa, mas com a formação, com os parceiros que vêm vindo. E olha, não esqueça, se você vai fazer uma compra, se você vai sair agora de manhã, não esqueça. Lugar bom para você, com segurança e com qualidade, é no supermercado Sonda. Você entra como cliente e sai de lá maravilhoso como não mais cliente. Você já passa a ser, já, aquela, sabe aquela pessoa que fala, poxa, eu quero ser parte dessa família, porque você pega hoje uma nota de 50 reais, 100 reais, você vai no mercado, o que você compra? Você não compra nada, está tudo caro. Então, as pessoas falam, poxa, Valdir, não consigo comprar com 100 reais, eu quero comprar isso no mercado, quero comprar aquilo. Hoje, no mercado Sonda, você vai lá e você vai ver que é verdade e verídico. Todo dia tem promoção. E o Valdir vai começar a falar aqui, vai trazer todo dia no programa, as nossas estandes do Sonda, o que nós fazemos para você economizar no seu bolso. E uma forma melhor de você fazer suas compras. Você está aqui pertinho, está na Praia Grande, pega o carro, vale a pena. Não vai comprar em qualquer mercado. Vai no supermercado Sonda, que você vai ver e vai conferir como o Valdir está aqui ao vivo. O preço é bom e você ainda tem qualidade, segurança e você sai feliz. Aquilo que você necessita na sua vida, para a sua família, tá bom? Já deu toque aqui. E não esqueça, todas as quartas-feiras, temos a nossa barraca lá na formada dentro do supermercado, que você vai buscar os seus legumes. E as quintas-feiras, você tem a vantagem das carnes. Isso é maravilhoso. Mas eu vou dar detalhe aqui no programa, vou mostrar passo a passo, o que nós podemos fazer com os supermercados Sonda e onde você compra e sai com dinheiro no bolso. E você volta com dinheiro no bolso e com a sua mercadoria que você precisa. Bom, eu quero trazer ele aqui primeiro. Ricardo, vem cá comigo, nosso instrutor, professor, é falado aqui em Santos. Bom dia, querido. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Eu sei que vocês já estão prontos, quase com os ônibus, para viajar, as malas estão prontas. Vai ser agora, dia 19, esse encontro? Isso, dia 19, nós estamos indo para Joinville, que é considerado hoje o maior festival do mundo, está no Guinness Book, e é aqui nosso, Brasil, América Latina. E nós estamos indo com vários trabalhos aqui da Baixada Santista, e o nosso, que é o do Dança de Rua do Brasil, que tem um selo, que agora é a companhia do Marcelo Cirino. Eu quero, não cortando você, eu quero cumprimentar o nosso secretário da Cultura, o Rafael, que eu gosto muito dele, e cobrar aqui no ar, não ele, a posição da equipe dele, que a gente precisa também fazer esse trabalho aqui na cidade, e vamos fazer também, quando você voltar de Joinville, porque nós já saímos com o Teatro Procopio Ferreira, já tem a data que nós vamos fazer com o Walter Sumon, com o prefeito de Guarujá, essa parceria da cultura no Guarujá. Santos, nós temos aqui o prefeito, que é o Paulo, não é, nosso prefeito Paulo, e o secretário da Cultura, que é o nosso, que eu gravo todo mundo, né, o Rafael. Então, nós vamos ter o Valdir também, você, dentro do teatro aqui, que vai ser maravilhoso, e você vai coordenar comigo essas danças de rua. Com certeza, nós estivemos lá, né, Valdir, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Está tudo certo, estive conversando com o Rafael. Não, o Rafael já falou, Valdir, o que você quiser, você manda aqui. Então, eu quero agradecer o prefeito aqui de Santos, o programa Valdir e você, a nossa equipe, a nossa emissora, o Marcelo Teixeira, ele é muito querido. Quando a gente chega num lugar, todo mundo fala, Valdir, parabéns, viu? O Marcelo teve uma escolha diferenciada de um programa que estava precisando, é um programa que vem de encontro, e as pessoas gostam do meu jeito. Se tem alguém que não gosta, eu quero que se dane. Mas se tem alguém aqui que está pouco preocupado com a vida, sou eu, porque eu falo que eu tenho com a minha casa, eu tenho com o meu burro guardado, eu não preciso trabalhar. Eu só vim aqui porque eu preciso ajudar as pessoas. Com certeza, né, Valdir? Graças a Deus, eu falo, eu nasci com a sorte, né? Emprego eu tenho. Amigos maravilhosos, empresários maravilhosos. O que uma pessoa como eu pode chorar? É verdade. Eu vejo as pessoas ficarem triste, falam, ai, não tenho sorte. Claro, não levanta, sempre levanta, xinga, briga com o trabalho. Você acha que Deus não está te olhando? Com certeza. Eu tenho visto todas as manhãs o programa, um programa maravilhoso, uma oportunidade aqui para a Baixada Santista, para os talentos da Baixada, que estava faltando. Eu não sei se é maravilhoso, sabe? Eu não posso falar que o meu programa é maravilhoso, mas é um programa que precisa ser feito, algo que precisa ser acortado às pessoas, ser falado com elas. Então, eu estou com grandes empresários somando o meu programa, porque eu acredito que quem está do lado de casa assistindo já cansou de assistir a mesma coisa e de ver esses programas que são quebrados, engessados e que na prática você não vê essas mães estar junto com o apresentador. Você não vê as crianças, as escolas como vê tanto o meu nome como estão chamando o programa do Valdir e você. Então, isso não é mentiroso. A emissora está aberta. Mesmo que nós estamos em reformas, todas as mães sabem, eu aviso em casa, quem vem aqui na televisão, está vendo que nós estamos em processo de reforma, de crescimento. A Santa Cecília TV é uma emissora que tem respeito pelo cidadão, é como a Universidade Unisanta. Você entra, você é bem acolhido, não é? Com certeza. O prefeito aqui sabe que ele estudou aqui dentro, ó Paulo, e como ele, muitos alunos que hoje estão lá fora, que são empresários, que estão em nossa redondeza aqui, que são as floriculturas, são as lojas, e eu peço a eles vim dar a mão para o Valdir, ao vivo aqui, ó. Uma coisa que eu não tenho é vir aqui, ó, fechar a câmera aqui e falar aqui. Ou abre a câmera, põe o torto, corta a minha cabeça, faz o que quiser, mas eu estou aqui, ó, o pessoal está ouvindo a minha voz. O meu trabalho eu estou fazendo, a minha parte eu vou fazer, mesmo que seja difícil levantar 4h30 da manhã, atravessar a balsa, vir aqui, fazer um programa aqui honesto, né? É nota em cima de nota e trabalho em cima de nota, porque ninguém é de graça. Você não trabalha na prefeitura de graça. O prefeito não tem como trabalhar na prefeitura sem receber o salário dele. Então, ninguém pode ficar passando o pincel aonde não pode pinçar, né? Então, você tem o meu respeito, a cidade de Santos tem o meu respeito, as pessoas que estão envolvendo nesse projeto, como os irmãos, os proprietários do Sonda, você conhece a história deles? São maravilhosos. Todo mundo vê as coisas assim e fala, poxa, eu queria ser assim na vida. Mas você tem que trabalhar. Você tem que primeiro levar a paulada, igual aqueles cachorros, né? Tem que levar uma sua para depois se aprender a não morder. É verdade. Eu queria já deixar também registrado aqui no ar, que você pode contar comigo. Toda essa parte artística que eu puder estar com você, é meu amigo. Gosto muito do seu jeito, da tua personalidade. A partir do momento que a gente esteve junto lá no teatro, você pode contar comigo. Toda a parte artística que eu puder estar trazendo sempre no programa, divulgando, nós estamos juntos. Mas isso que é bom, não é? Com certeza. Gente, eu acho que nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E quem faz acontecer, somos nós. Precisamos de ter essa união. Porque do momento que você vai, eu conheço o Silvio Santos, toda a emissora do SBT, o Léo, que é o presidente da emissora, estou com ele sentando lá em São Paulo, eles são meus amigos, né? A esposa do Silvio Santos é minha vizinha, né? Todo o espaço sofitel ali, né? Os empresários maiores que eu conheço, todos moram ali do meu lado. Então, não adianta a gente fugir, fingir uma situação. Então, eu quero parabenizar as pessoas que estão acreditando, vocês que estão em casa assistindo o programa, estão desanimados ou estão cansados de ver um país. Não é só o presidente, não é só o Bolsonaro que está errado. Está todo mundo errado. Está todo mundo fazendo aí. Você vê, eu estava assistindo esses dias, eu quero até comentar com você, falando um pouquinho antes de abrir dança, abrir cultura. Nós temos que conversar assuntos que a cidade precisa ouvir, as pessoas precisam aprender. Você está vendo a guerra dos filhos do Bolsonaro entre a Câmara Municipal, um chama de ser vergonha. Aonde não tem mais respeito numa casa, num lugar que você precisa de um respeito, você espera o que mais dos outros? É verdade. Fala aqui, fala aqui. Tem que se dar respeito, né, Valdir? Você dando respeito, você vai ser respeitado. Sempre. Não sei se você conseguiu ver os vídeos, né, a forma de agredir as pessoas mandando ao outro se ferrar, o outro cala a boca, o outro não sei o quê. Você acha que isso vai continuar desse jeito? Eu acho que dessa forma só piora a situação, né? Nós temos que entrar no entendimento. Eu acho que quem está do lado de cá, as pessoas já estão cansadas de levar a porrada. E ver uma equipe que poderia ter exemplo, dar exemplo, e são piores? E querem trabalhar, querem fazer o quê nesse país? Não vai dar certo. Então, eu queria passar essa mensagem para todos os pais, as mães desse Brasil, do programa Valdir e Você, que todo mundo precisa acordar e acreditar em cada um de verdade. Não é só sonhar, não, porque acho que o nosso sonho virou pesadelo. Todo mundo teve seus sonhos, quer correr em busca do quê? Eu vejo lutadores virem aqui que não têm patrocínio. Eu vejo pessoas que lutam na cidade, na prefeitura, que buscam aqui, buscam lá, e ninguém está dando de verdade o que deveria fazer. Acolher essas pessoas de verdade, que você é professor, você deve sentir, cada aluno, a dificuldade de pegar um ônibus, a dificuldade das pessoas poderem ir para o lugar. Então, as pessoas estão cansadas de fingir que está legal, que as coisas estão andando de uma forma. Então, todo dia você leva porrada, 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 chega uma hora que o cachorro tem que morder. O cachorro não vai aguentar para o lado a vida inteira. E a gente tem passado por isso, principalmente com as companhias de dança. Nós tivemos um convite maravilhoso para representar agora o Mercosul, na Argentina. O grupo vai fazer a abertura num festival muito conhecido, de uma amiga nossa, que é a Norma Pelegrini. Convidou o grupo para fazer a abertura. E a dificuldade é grande para conseguir um transporte, conseguir um patrocínio para levar essas crianças lá, para representar o nosso Brasil, a nossa cidade de Santos, a nossa Baixada Santista. E agora, há pouco tempo também, eles foram premiados, receberam mais um convite para estar na Disney, apresentando o trabalho na Disney. Só que as condições, a dificuldade é muito grande, né? A nossa realidade é outra aqui, né? Mas eu acredito que cada um de nós, como você acabou de falar, existe a Disney, o sonho, essas crianças precisam continuar, desculpa. Quando eu falo, eu fico até emocionado de ver tantas pessoas me procurarem na minha produção e você vê que não é uma mensagem de fake news. Ai, fake news é mentira para o Waldir. Eu estou vendo que as pessoas precisam de um espaço, de um lugar onde você vê um pouco de alegria, né? Você vira a página, você vê assassinado, só assassinos. Você vira a outra página, você vê drogas. Você vê mãe chorando pelos seus filhos, está na droga. Você vai no bairro, não pode andar na cidade que você é assaltado. Você compra um aparelho de celular, se você bobear de bicicleta, aqui em Santos tem uma moda agora de vagabundos, vagabundos, que pega a bicicleta, anda assim e pega uma senhora de idade, uma pessoa que vai receber o seu salário, que trabalhou o mês inteiro, precisa comer, pagar sua continha de água, de luz, que mora aqui na cidade, sabe que é verdade que eu estou falando, está assistindo o programa agora ao vivo e se puder, quiser mandar uma mensagem para mim aqui, é só mandar no WhatsApp do programa. Então você vê que elas estão sofrendo. Vai na rua, passa, vem um vagabundo de bicicleta, passa correndo e toma o celular dela. Dá um pontapé que a pessoa de idade cai no chão. Por que fazer essa malvadeza se nós precisamos limpar essa sujeira? É verdade, está bem difícil essa situação. E não é a prefeitura que é a culpada, não é a polícia que é a culpada, é muita gente maldosa ao mesmo tempo. Dá criação também, né? Dá criação dos pais, da família, né? Às vezes falta um pouquinho essa parte da educação, aí acaba afetando a segurança pública, né? Imagina você ficar sem receber o seu salário, você vai começar a matar as pessoas por isso? Nossa, jamais. Você vai ficar sem... Paga, atrasa a Letropaulo, deixa cortar a sua conta. Ah, vai cortar a minha conta? Você vai fazer o quê? Vai matar alguém para acender a sua luz? Não adianta entrar em desespero, né? Desespero. Então as pessoas, acho que estão... No momento que o país está vivendo, para mim isso tem um nome, chama-se desespero. Então as pessoas estão vivendo uma mentira, não estão mais suportando essa mentira, ou não estão vivendo mais essa mentira, não estão conseguindo e estão vivendo esse fracasso. Olha quantos pais estão me olhando aqui, pessoas de idade que estão aqui e estão vendo que isso é verdade que eu estou falando. Não é o Valdir que está inventando o programa Valdir e Você, né? Então a gente... Eu estou aqui novo na cidade, mas eu não vejo, não dá tempo de eu ver todos os casos. Se eu pudesse colocar todo mundo aqui comigo, onde eu passo, todo mundo me abraça. Valdir, você é maravilhoso, acho que veio de encontro com o que nós estamos precisando. Não tivemos nunca, só mesmo a Santa Cecília, que teve essa bênção, o Marcelo, de criar esse programa e trazer você para cá. E eu falei, é verdade, porque eu só estou aqui porque o Marcelo existe. Eu só estou aqui ainda nesse programa, aqui nesse lugar aqui, porque eu acredito no Marcelo. Porque tem muitas coisas que a gente vai vendo, vai escutando e enche o saco. Enche o saco. Então eu sou uma pessoa que não consigo ficar quieto. Eu tenho boca para falar. Do jeito que eu tenho ouvido para ouvir, ou os maltratos que a gente recebe, um apresentador, dentro de uma emissora, se você não tiver uma equipe funcionando, ou um funcionário, ou um trabalho na sua empresa que você está feliz, vai embora. Não fica xingando o prato que você come. Segue o seu prato e vai embora. Então eu acho que as pessoas fingem de besta aqui, ou outro que pinta ali, ou outro que aqui. O Brasil está cheio de gente assim. Nós precisamos de gente que tenha paciência. Todo mundo tem problemas, eu tenho problemas. Eu tenho família, eu tenho filho para cuidar, eu tenho família para criar, eu tenho vida para andar, pessoas para escutar, pessoas para atender, pessoas para dar ajuda. Não vem de graça para você as coisas, vem? A gente tem que correr. E assim é para cada um de nós. Então eu peço para vocês em casa, ter um pouquinho de paciência e cada um fazer melhor. E nós estamos aqui com tantos pais assistindo o programa, aqui nesse momento, que está ouvindo o Valdir falar. E que está vendo que não é eu que estou inventando. Nós estamos sobrevivendo uma fase difícil. Então eu peço para todos, que todos tenham compreensão, paciência, para que nós juntos possamos não sair disso, mas ajudar a sair, trazendo alguma coisa mais importante para a vida. O sorriso e acreditar nessa vida que nós estamos. Com certeza. E parabenizar você no ar, aqui no meu programa, por estar aqui com esse grupo de dança. Ao nosso querido, maravilhoso secretário, que é o Rafael, que ficamos muito amigos. Uma pessoa muito simples, uma pessoa que por ele fazia tudo. E eu sei que não depende só do Rafael. Tem muitas questões que envolvem, não só o Estado, o município. E assim vai por diante. Com certeza. Mas juntos vamos fazer o melhor, não vamos? Com certeza. E eu queria aproveitar essa oportunidade para te fazer uma homenagem dos meus 20 anos de formações culturais aqui na Baixada Santista, profissionalmente, pela Secretaria de Cultura. Nós temos um projeto muito maravilhoso, que é o projeto Dança de Rua, da Secretaria de Cultura, que tem o nosso diretor-geral na parte artística, que é o Marcelo Cirino, que é o líder, o coreógrafo do Dança de Rua do Brasil, que é o grupo que nós estamos indo, a Companhia de Dança Marcelo Cirino, para Joinville. Que vai dar tudo certo, o quarto é em Deus, né? Vamos divulgar. Um torcinho maravilhoso. E aí nós temos aí uns trabalhos pela Secretaria de Cultura, que é o Adrenalina Júnior, que vai se apresentar hoje aqui. Hoje você trouxe algumas coreografias no programa. Eu estou vendo que algumas estão representando o City Ficapau Amarelo, né? Que é a Cuca ali. Isso. É a Cuca, é uma gracinha ela, muito simpática. E aquela, a Emília. A Emília. A Emília, quem mais? Tem o Saci. O Saci. Tinha a Anastácia, a Dona Benta. Tinha a Anastácia, a Dona Benta. Tem a Rabicó. Isso, você fica de Anastácia, parece que fica uma velhinha mesmo, olha lá. É, fizeram uma produção boa, né? Já é uma produção boa. E quem é a outra que você trouxe hoje? Tem o Pedrinho ali. E temos o grupo Drink Kids, que é a criançada que está iniciando, dos 4 aos 7 anos de idade, começa nessa iniciação. Esse grupo Drink Kids que você tem, parece que é a sua filha que está aqui, que vem também, a Manoela. Também dança, né? A Manoela. Aí são as três, que eu até brinquei na entrada. É a Manoela. Manoela, Sabrina e Vitória. Sabrina e Vitória. Então vamos começar o espetáculo aqui? Vamos, com certeza. Valdir, quero te entregar. Isso aqui é só uma pequena homenagem, tá? Olha que maravilhoso. Uma medalha dos 20 anos de Ricardo Andrade. De Ricardo Andrade. Formação cultural na cidade. Eu vou mostrar aqui a medalhinha, para ver se eles pegam a medalhinha para mostrar, que é a do Ricardo. Ricardo não quer? Ricardo Andrade. Ricardo Andrade. Quem é o Ricardo Andrade? Sou eu, sou eu, sou amigo aqui. 20 anos de Ricardo Andrade aqui, meu amigo maravilhoso, que tem um trabalho com você, da comunidade de Santos, que continua fazendo isso, viu? É melhor a gente poder procurar um coreófono, uma cultura, do que sair na rua fazendo morte, provocando as drogas. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos. A sociedade trabalhar junto com a civilização, a polícia respeitar a sociedade, a sociedade respeitar a polícia novamente e ter essa paz, porque está tendo esse confronto, né? Todo mundo está de saco cheio, está reclamando do salário, do salário. Mas, espera aí, você vai matar todo mundo por causa disso? A fome passa com a comida, não matando. Então, eu peço isso no programa, Valdir, e você, com muito respeito a todos e obrigado pela sua audiência. Obrigado por tantos de vocês me quererem bem, não só aqui na Baixada Santista, como o meu programa hoje está subindo aí para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Meu programa é muito amado em todos os lugares. Então, agradeço, através aqui de Santos, ter uma emissora que está fazendo o melhor para todos. E se continuar, se depender de mim, eu vou continuar fazendo sempre esse trabalho, dando oportunidades, sem pensar só no dinheiro ou fazer qualquer algo que desabone ou faça tristeza para essa cidade ou para essas pessoas que precisam e necessitam de um pequeno espaço, de uma hora aqui na emissora, mas que possam vir dançar. A gente fala, ah, isso é besteira, dança, canta, mas todo mundo merece. A música é uma terapia, a dança é uma saúde, é um bem para as pessoas, a cultura faz bem para a cidade e para todos nós. Com certeza, Valdir. Vamos apresentar, então? Vamos sim. Quem é que você vai trazer eles agora? Trazer primeiro o grupo Adrenalina Júnior. Eles estiveram em festivais de dança, ganharam, são premiadíssimos em festivais de dança na categoria júnior, né? Que é a categoria infantil. E eles têm um trabalho lúdico, né? Que é o meu trabalho. Vamos ficar aqui nesse cantinho agora, porque agora eles vão fazer o espetáculo aqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu achei maravilhoso. E eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor para quem está em casa assistindo ao programa agora, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vem aqui da Secretaria de Cultura de Santos, ao vivo no Valdir e Você. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vem aqui da Secretaria de Cultura de Santos, E a chance do you feel better, get up off of that thing, and try to leave that pressure. E aí 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 Emília, eu não te dei a pirula do crescimento, foi do encolhimento. E aí 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 E E aí E aí E aí E aí Olha, não pode esquecer, tá bom? Você que conhece alguém, está necessitando, não esqueça, o programa Valdir e você já tem algumas cestas básicas já formadas e que junto em parceria com o supermercado Sonda, vai levar você esse ato maravilhoso. Um ato de gratidão, um ato de que a pessoa vai ter uma cesta básica para ajudar na sua alimentação. Eu acho bárbaro, não só o programa, a ideia, mas assim como também um supermercado fazer um trabalho social. O que você vê nessa visão? Com certeza, tem muitas pessoas precisando, né? E o programa tendo essa iniciativa, mesmo pelo trabalho que desenvolve com toda a cultura aqui, a arte, né? Acho que é um passo muito importante para poder ajudar a comunidade aqui na Baixada Santista. É, é um passo que a gente vai com calma, eu vou com calma primeiro, porque muita gente, eu tenho que ver o local onde eu vou pessoalmente primeiro, porque você que está assistindo o programa, às vezes tem uma dificuldade, está desempregado, você vai ganhar do programa Valdir e você por um ano, alimentação, tudo por nós aqui, pelo programa Valdir e você e é claro, junto com pessoas especiais como os nossos amigos do supermercado Sonda, onde se preocupa de verdade com a comunidade, com a sociedade. Então, você que agora está assistindo o programa, não tem mesmo, está desempregado, entre em contato agora com o programa, o programa vai até você, a equipe, vai, eu vou mandar umas pessoas verificar o seu caso e você vai vir receber pessoalmente aqui a cesta básica da mão do apresentador, ou vai na sua casa diretamente a cesta básica dos maiores supermercados que é o Sonda. E vem mais, hein? Vem um caminhão milionário, vai ser maravilhoso, o encontro com Valdir e você, Santa Cecília TV, Valdir e você, de Monsdada com a Vida, vai levar você o caminhão milionário na sua casa. Já pensou que gostoso, Ricardo? Nossa, maravilhoso. Vou transformar toda a casa da pessoa, desde sofá, máquina de lavar, geladeira, cama, transformar, pintar a casa dele e deixar a casa dele novinha, assim, maravilhosa, aqui na Praia Grande, em Santos, em qualquer lugar do Brasil. O que você acha essa ideia? É um sonho, né? Para qualquer pessoa que necessita, né? E vou fazer a cadeira dos sonhos da criança. Vai ser lindo. Eu vou entrar em parceria com os bufês aqui embaixo, nós vamos fazer a cadeira da criancinha linda. Já pensou? Muito bom. Vai ser um sucesso. As mães merecem esse carinho meu, os pais também. E nós vamos se juntar forças e vamos para o teatro, abrir as portas de volta dos teatros. Muito bom. Eu estou junto. Porque as pessoas precisam de segurança. Hoje você vai na praia, por exemplo, você vai levar um monte de criança na praia hoje? E se um arrastão vem de repente? É, tem que tomar cuidado. Então, como prefeito, conversa. Não é que a gente não quer os eventos. Hoje tem que tomar todo cuidado como você vai promover um evento. Com certeza. Não é, às vezes, a cidade que não quer, é a situação que não permite. Não é verdade? Então, as pessoas têm que ter essa compreensão. E eu peço isso, às vezes, para as mães em casa tomar todo cuidado. E quando for levar o seu animalzinho pet, qualquer lugar passear, não custe levar um saquinho e você ajudar a colaborar, né? Limpando a cidade. Faça isso. Tem um saquinho lá. Você viu agora que colocaram uma propaganda na praia? Que eu não vou falar muito, que eles têm que faturar comigo. Se vocês não faturam, eu não falo muito não, viu? É bom a empresa aí. Tem onde ser o nome da empresa que eu vou... Eu queria falar, mas não vou falar, porque nós estamos em negociação ainda. Mas não vou falar. Mas em toda a praia agora, tem essa plaquinha que vem com uma propaganda, você investe na cidade, coloca a propaganda e embaixo tem um saquinho que você puxa, né? Isso é a prefeitura que criou, é? É, é um projeto junto com a prefeitura. Ah, então. E esse projeto pode estar junto com o Valdir, não pode? Com certeza. Maravilhoso. E a gente educar como a gente pode continuar fazendo a limpeza na cidade. Vamos chamar o comercial agora? Vamos sim. Mas ó, não esqueça, antes de eu ir para os comerciais, chamar o break aqui com eles, que estão maravilhosos comigo para agradar. Pode sair das estátuas, vocês são eles, né? Vocês vão ficar na estátua aqui com o Valdir e você. Agradecer a presença aqui de vocês todos no ar. E parabenizar aqui o programa, Valdir e você. Vamos chamar o break agora, a gente volta já já. Valdir e você. Valdir e você. Falando a verdade com sinceridade. Valdir e você. A La Chie é produtora e eventos, está selecionando cantores, cantoras, dançarinos, duplas sertanejas, grupos musicais e grupos de samba. E se você enquadra nesse quadro infantil, venha fazer parte, venha mostrar o seu talento. Se você canta maravilhoso, dança, faz algo divino, venha fazer aqui. La Chie já está de mãos dadas com a vida e com você. Valdir e você. Valdir e você. Valdir e você. Falando a verdade com sinceridade. Valdir e você. Já estamos de volta com o Valdir e você. Ao vivasso aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E olha, não se esqueça. Se você conhece alguém que está desempregado, uma pessoa que realmente está necessitada, você já pode ligar agora para o programa, que já vai começar a receber uma cesta básica para ajudar no seu dia a dia, na sua alimentação. Porque a maior preocupação do programa Valdir e você, é você estar alimentado. Não pode faltar o alimento. Não pode faltar o amor para a sua vida. Então, não perca a sua fé. Nunca a sua coragem, viu? Tenha fé em Deus de verdade. Não olha para os defeitos das pessoas, pela cara delas. Olha para dentro de você e faça o seu bem, como eu faço o meu. Todo dia eu faço o meu grande dia, ser bom, porque eu faço o bem para mim primeiro. Eu nunca fazer o bem, nunca bem para ninguém. Eu tenho atitudes que me favorecem a não fazer o bem, mas estar bem comigo. E se eu estou bem comigo, eu consigo fazer um lugar para todos se sentirem bem. E se eu estou sorrindo, todo mundo vai sorrir comigo. Então, dia 25 de agosto, nós estamos no teatro aqui da Colônia de Férias da Praia Grande. E eu conto com a sua presença, com os apoiadores, com os empresários, com o centro comercial de toda a baixada. Vem cá, meu amigo Ricardo, porque continua aqui o Ricardão comigo, que é um dos professores mais requisitados aqui de Santos, que trabalha dentro da Secretaria da Cultura de Santos também, em parceria com o Rafael, e que desenvolve o trabalho dessa almoçada. Eles são difíceis, não é? Não, é tranquilo. Com o tempo a gente pega a experiência, fica muito bom de trabalhar. A procura deles, dos jovens hoje, qual a idade que procura mais você? Ah, eu quero dançar, como é que eu faço? Como é que faz? Vamos supor, se que eu estou em casa, estou assistindo o programa, e eu quero saber como é que funciona para mim poder, na Prefeitura, me inscrever. Como é que eu faço? Então, começa primeiro com as crianças. Procura você? Então, tem alguns trabalhos que são particulares, como o apoio e a concessão de espaço da Prefeitura, que nós temos, e tem outros que são da Prefeitura, gratuitamente, da Secretaria de Cultura. Peraí, deixa eu entender esses dois. Um é? Um são meus trabalhos particulares artísticos que eu desenvolvo. O Dream Kids e o Adrenalina são trabalhos meus particulares, em conjunto com os pais e responsáveis. Olha que legal. Para a gente poder desenvolver e levar a arte pelo Brasil afora aí. E tem o projeto, que é a iniciação, o projeto Dança de Rua. As pessoas se inscrevem normalmente no começo do ano. Saem no D.O. em janeiro, em fevereiro estão fazendo a inscrição, começam as aulas. Mas eu fiquei sabendo, zum, 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 que as pessoas preferem ficar com você, mas que dá mais atenção, que existe mais e mais o cuidado, porque parece que lá também não está indo muito bem, não. O povo que fala, não é o Waldir. Eu só repito aqui o que o povo me procura e fala. Aí eu gosto do Ricardo, porque ele quer dar mais atenção, ele leva a gente a competir, ele incentiva a gente. E você é amado na prefeitura, eu fui lá. Com certeza. Muito melhor do que qualquer pessoa que está lá dentro, você fala. Todo mundo sabe quem é o Ricardo? Bacana, é bom a gente... É isso, eu perguntar aqui para qualquer pessoa que dança aqui, para qualquer jovem, vai me confirmar isso. Eu estou mentindo aqui? É. Hã? Valdir está ao vivo aqui, estou mentindo? É o povo que fala, não é o Valdir. Então, quando o povo fala, você sabe que não tem fumaça, tem fogo, né? Com certeza. Então, o que precisa melhorar, assim, para as pessoas quererem mais? Porque se querem você, porque você tem alguma qualidade boa. Com certeza. O que você faz de diferença lá? Você dá carinho, dá amor, o que mais? Com certeza, a gente dá atenção. E é importante o trabalho que a gente desenvolve com essa parte lúdica, né? De ludicidade interativa, que faz um diferencial em toda criança. Então, a gente começa com a idade de 4 a 7 anos, com o Dream Kids, que nós vamos abrir agora uma seleção, agora, no primeiro sábado de agosto, uma hora da tarde, no Teatro Municipal, eu vou estar abrindo para a criançada nova que quer fazer parte desse projeto, que é o Dream Kids. Dream Kids. Dos 4 aos 7 anos de idade, para estar aprendendo com a gente já a iniciação à dança interativa. Depois tem o Adrenalina Infantil, que já é uma idade dos 8 aos 12 anos, que nós também temos no projeto Dança de Rua, que eu também dou aula lá. E você vai fazer comigo aqui o maior festival de dança aqui? Com certeza. Que nós vamos sortear. Vamos dar 10 mil em dinheiro para o grupo que dançar melhor. Que bacana. 10 mil em dinheiro. Então, eu vou buscar patrocínio para isso. Então, as pessoas já estão me ouvindo em casa, estão me assistindo, os empresários, os pais, as mães. O grupo que ser vencedor vai ganhar 10 mil em dinheiro, fora aí as passagens, as vantagens que pode ter aqui no programa. E a gente encontrar patrocínios que vão ajudar também. Vamos supor, dar um ano para a criança, academia de dança, para fazer uma dança, dar uma academia para ela. Formação, né? É que nem para o bebê. O bebê vai ganhar aqui todo o enxoval. O bercinho, o shampoo, as fraldas. Já vai ajudar a mãe por um ano. Você sabe o que é legal? Muito bom, né? Um ano a mãe não vai precisar comprar a fralda para a criança. Vai ganhar o concurso. É para isso. Tem que ter algum objetivo. Com certeza. Então nós vamos fazer um concurso de dança. E o melhor curso de dança aqui em Santos vai ganhar 10 mil aqui no programa, um checão assim, ao vivo assim. 10 mil reais na mão. O que você acha? Muito bom. Vai ter gente, hein? Vai fazer fila. Estou até vendo aqui, aquele negócio aqui, ó. Fazendo fila assim para falar, porque eu também quero dançar. Para participar, né? Não vai? Com certeza. Vamos chamar esse grupo lindo aqui dessas crianças. Deixa eu falar com elas um pouquinho. Como é o nome delas? É a Manoela. A Manoela. Vem cá, Manoela. Sabrina. Dá um beijinho gostoso aqui no apresentador. Você gostou do Valdir? Você fica me olhando, rindo de mim, eu falando. Fica tudo curiosa. E a Vitória. A Vitória. Quem é que fala mais das três? Deu aqui o microfone. Quem é que fala mais das três? Quem é mais tagarela? Eu acho que é as três. Fala, fala aqui. Nós três. Nós três. Quantos anos você tem? Tenho sete. Sete anos. E deve ser Peralta com esse olhinho seu, hein? Hã? Peralta. Você deve ser muito Peralta. Mas eu não sei o que é Peralta. Peralta é a pessoa danada. Sobe em cima de cadeira. Fica pegando a maquiagem da mãe pintando. Deve fazer isso em casa. Eu sou mais ou menos assim. É mais ou menos? Eu estou vendo mais ou menos. E você? Como é que você chama? Vitória. A Vitória quer ser artista. Por quê? Quer trabalhar em novela. Olha para as novelas e fala também você. Não. Não? O que ela vai ser? Eu queria ser mãe. Não entendo. Ai, eu vou até mais perto agora para ouvir. Como é que é? Você quer ser o quê? Mãe. Mãe? Eu vou desmaiar aqui. Vocês estão ouvindo em casa o que ela está falando? Vocês querem ser mãe por quê? Porque eu tenho... Eu gosto assim, porque eu sempre quis. Quando eu tenho as minhas bonecas, eu fico que eu bebo de verdade para quando eu crescer eu tenho. Que bonito. Mas você vai ser uma mãe linda. Deus te abençoa você para você ser uma mãe linda como você é linda. Por que você ficou me olhando assim, aquele jeitinho seu, me olhando ali? Você achou o que de mim? Bonito. Bonito? Obrigado. E você quer ser mãe então? É. Então tá bom. Você vai ser uma grande mãe. E a senhora quer ser o quê? Quando crescer, quando ficar moçona, igual eu grandão assim, um metro e setenta, quer ser o quê? Veterinária. Hã? Veterinária. Veterinária por quê? Vai fazer o quê com os animais? Vai fazer o quê com as baterias? Examinar. Hã? Examinar. Examinar. E você? Eu ainda não pensei, mas pelo que eu tô achando que eu quero ser, é artista. Então você já é artista porque você vai começar a dançar aqui nos palcos com o Valdir. E você, solta a música, maestro, porque elas vieram dançar. Como é que é o nome do grupo? Dream Kids. Dream Kids. Dream Kids ao vivo aqui no Valdir. E você? E você? E você? Au, 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 esses animais são meu que tal Au, 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 os animais são meus que tal Au au au, os animais são meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um pedinho Lá tem um cachorrinho Au au au, os animais são meu quintal Ó, 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 os animais são meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Ó, 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 os animais são meu quintal Ó, 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 os animais são meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Ó, 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 os animais são meu quintal Ó, 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 os animais são meu quintal Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Criou isso e muito mais Com muito amor Maravilhosas Dançarina aqui no Valdir E você arrasou aqui Viu? Arrasou As meninas aqui estão lindas Parabéns pela coreografia Parabéns pela dança Quer agradecer alguém aqui? Sim, eu quero agradecer bastante O tio Ricardo Que ele que ensaiou a gente Esse tempo todo E quem é que fez a... Tira a mão da boca que é feio Você está de férias agora Deixa eu ver seu dente Caiu? Ah não, está aí Caiu o dente? Não? Está caindo já Caiu É a idade, filha Vai trocar tudo Vai trocar o doce de leite agora Para aquele dente de verdade Quer mandar mais um beijo para quem? Quem fez essa roupa linda? Desenhou? É a minha mãe Ela que estampou Como que é o nome da sua mãe? Coberta Ela também é estampadeira? Ela faz estamparia E como que ela faz? Como ela faz isso? Ela tem uma máquina que ela coloca? Tem uma máquina, um comprador Ela faz tudo lá na minha casa Que beleza Legal Você quer falar alguma coisa para alguém? Mandar um beijo? Eu quero mandar um beijo para a minha bisa Que está me assistindo Para quem? Para a minha bisa e para a minha avó Para a sua bisa A sua bisa deve estar de saco cheio de você já Manda um beijo para a sua bisa Ela está vendo o programa? Está Manda um beijo Como é o nome dela? É... Arlete Como? Arlete Dona Arlete só deve estar coitada já De saco cheio Fala meu Deus Só assim, Valdir Que eu tenho paz Ela ir no programa com você Está vendo? Mandou ficar aqui comigo E aí? Manda um beijo para ela Você gosta dela? Aham Quem você gosta mais em casa? Que você gosta? Que você tem afinidade melhor? Meu pai, da minha mãe E das minhas cachorras Das cachorras? Vixe Maria Então me dá o microfone agora Agora dá um tchauzinho assim Fala assim, ó Quer mandar uma mensagem assim para eles? Que está em casa As crianças que estão dançando Que quer dançar? Não sei Quer? Quer? Eu já falo Vem dançar aqui Com quem? Qual o nome do grupo? Dream Kids Ao vivo aqui no Valdir e Você Vai, vai Vai embora Vai dançar lá em casa Vai lá com a bisavó Vai lá com o vô Vai dançar em casa Porque aqui fez um sucesso Quem vem agora? Elas todas bonitas De preto De cor de rosa De pink Eu não sei o que é É um grupo de dança Que vai aqui agora falar Do gingado É isso, Ricardo? É esse o grupo? É o gingado agora que vai entrar Gingado Juvenil aqui Ao vivo no Valdir e Você Vambora gatinhas Que vem aí arrasando no Valdir e Você Companhia Gingado Lembre-se Pare-se Que o show Vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing Provoca Refio Pegue o cavaco O show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing Provoca Refio Pegue o cavaco O show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavaco chorar Mandar meu cavaco Arrependa a harmonia E a galera não vacilou Pesa poeira subir Eu não saio do seu passo Mais uma vez eu quero ouvir Vai! Passar a viola Chora até hoje Brasil É a viola do Tiago Pesce que arrepia e a gente gosta Viola comendo no centro Eu sou em gama Com a perora É verdade, minha gente Eu vou pro carnaval cantar Vou chamar meu Brasil pra ver Você vai se emocionar É porque eu vou lá no chão No chão, no chão, no chão É o chão Com a perora Com a perora E a viola do Tiago É o dia chica É o chão, 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 chão É a coisa gostosa Essa é a mais nova Feito, mandei Me derretou Quando eu vou pro banheiro Te pego no chuveiro Pra passar shampoo Água caindo Na cabeça Despertando o novo prazer A festa vamos fazer Vai ser de enlouquecer Sai Você O raga chegou Vamos colocar o movimento Vamos colocar o movimento Venha Você O raga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Levante a mãozinha e vai A casa Olhando a barra Sai Passe a mão, cabelo, a mão, cabelo Pra passar shampoo Mão, cabelo, a mão, cabelo Pra passar shampoo, 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 shampoo Sai A mão, cabelo, a mão, cabelo Pra passar shampoo Mão, cabelo, a mão, cabelo Pra passar shampoo, shampoo Faça, faça, faça shampoo, burrara Sai! Pra não ser o rique do rarra, pra não ser o rarra Faça, 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 faça Faça, faça, faça Seio na terra me derretou Quando eu vou pro banheiro Te pego no chuveiro assim, ó Água caindo na cabeça Despertando um novo prazer A festa vamos fazer Vai ser dinheiro que sai Você Burraga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Todo mundo tá fazendo movimento Você Burraga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Levante a mãozinha Para tudo aqui Para, para, para Porque vem cá Entra pra frente aqui com o Valdir Nós vamos encerrar o programa agora Que já estamos ao vivo Aqui na Santa Cecília TV E olha, não perca o meu programa Porque vai vir muita coisa Como é que você chama? Elisama Como é que você fez aquela dança assim bonita Que você dançou Cadê? Ô maestro Põe aquela musiquinha ao fundo Só assim É da Sheila essa música? Não sei Você não sabe de quem é essa música? Quem sabe de quem é essa música? De quem é essa música? Tá tocando aqui Como é que vocês dançam Não sabem o nome da música? Quem escolheu a música pra dançar? Nosso professor Cadê o professor? Como é que chama essa música, professor? Hã? Como é que chama a música, velho, professor? É o tchan? É o shampoo Quando for saber dançar, ensaiar Tem que saber o nome da música Tá dançando o quê? Tá dançando a música da Sheila Tá dançando Né? Tem que dançar É, vai ficar pra próxima Não dá tempo, não Não dá tempo, querido Quantos minutos nós temos ao vivo aqui ainda, Max? Quantos minutos nós temos? Estamos ao vivo aqui Dois minutos? Não dá, vai ficar pro próximo programa Elas voltam na semana Vai ficar aqui com o Valdir e você Mas eu quero mostrar aqui o negócio Como é que você faz aquele gingado seu Que você faz Como é que é? Faz isso, vamos ver Como assim? Como você dançou? Faz aqui ao vivo assim como você dançou Aquele facinho seu Você vai Como é que você dançou a música? Aí Sabe fazer sozinha? Faz isso de novo Faz esse passo de novo Faz, querida Como é que dançarinas são essas Aqui no Valdir e você? Vamos dançar Vamos vir aqui pra dançar Tá pensando que vem aqui pra cantar, é? Pra dançar com o Valdir e você Aí, bonito É isso aí Ao vivo aqui no Valdir e você Nas ondas da alegria Você que dança Você que faz espetáculo Vem aqui fazer Com o Valdir e você É isso aí que é bonito Ao vivo aqui Essas são as dançarinas Do Valdir e você Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra elas De que lugar vocês vieram aqui no programa? Do Guarujá Fala aqui pra eles Do Guarujá, que lugar? Santa Clara E você ri muito pra falar Que lugar vocês vieram aqui de Guarujá? Santa Clara Santa Clara fica onde? No... Perto da Cachoeira Perto da Cachoeira Quer mandar um abraço pra quem tá assistindo o programa Vocês em Guarujá Todo o secretário da cultura deve estar assistindo também Meu grande amigo prefeito Walter Suma Fala, mas que grupo é esse que não sabe falar? Não sabe da onde? Tem que falar bonito Como é que chama esse grupo? Gingado Gingado sabe o nome Veio de Guarujá de que lugar? Da Cachoeira Cachoeira Manda um abraço aí pra Cachoeira do Guarujá E nós já estamos encerrando nosso programa de hoje Muito obrigado pela sua audiência E vem aqui fazer comigo, Valdir e você E vamos continuar dançando Porque elas são simpáticas, a dançarina E Valdir vai encerrar o programa dançando junto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos ensinar aqui agora Vamos lá Isso, agora vai Agora vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E aí, Valdir Vamos embora Valdir Seu amigo de todas as horas Querer é poder É bom ter você Na minha companhia Eu ligo a TV E quero saber sobre o meu dia a dia Valdir e você Valdir e você Falando a verdade com sinceridade Valdir e você E aí, Valdir e você Valdir e você Obrigado.